Eu queria fazer um agradecimento aqui Muito especial Nesse Snapchat Porque hoje eu acordei E meu canal tava com 200 mil inscritos Obrigada, eu amo Tudo nada, foi muito rápido E gente, muito obrigada Olha o meu cabelo tudo pro alto aqui Estou parecendo o Ranieri Com o cabelo tudo pro alto Né? Muito linda, de olho azul Que linda, linda Linda, maravilhosa Meio sumida do Snap, né gente É porque a minha vida tá meio parada Não tem nada de legal acontecendo Aí eu sumo Mas hoje eu vou postar bastante Snap Lá no meu Instagram Cheguei Estamos entrando Pista, pista, pista Entrou e eu não sei o que faz aqui Tem estúdio de beleza Eu estou perdida Será que estão na Lagoinha? Olha, o pessoal Na Lagoinha Tem muita coisa aqui dentro É fine Eu quero fine de graça Eu quero comigo Cinco minutos de beleza Eu quero aqui E tem o cara do Cheetos É um cara, é um tigre É um tigre Eu tô bem feliz Eu não sei onde eu tô Mas eu tô bem feliz Onde você está? Onde você está? Onde você está? Nossa O Cristian Vai Cristian Vai Cristian Vai ganhar Vai ganhar Vai Cristian Muito bom Muito bom Parabéns Passos A Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.